Música Como é que será a abertura dessa operação? A abertura vai se dar quando o advento do Natal Luz em Gravatá, dia 15 de dezembro, aqui no estado de Pernambuco. Como é que ela acontece, a prática? Bom, a operação rodovida tem por objetivo juntar esforço de todas as esferas federal e estadual e municipal para combater os pontos de maior incidência de acidentes de trânsito, tanto os locais como os horários onde a estatística mostra que há uma incidência maior de ocorrências. Também ela foca em três eixos principais, que é o excesso de velocidade, a ingestão de bebida alcoólica e os motociclistas. Esses três eixos são responsáveis por quase 90% dos óbitos nos acidentes de trânsito, de forma que a operação objetiva. Primeiro, focar nos locais de maior incidência. Segundo, aglutinar, concatenar, coordenar as ações em diversas esferas para que elas somadas possam dar um efeito maior. E terceiro, focar nesses três grandes eixos de atuação. Mas isso significa que durante esse período no Estado vão acontecer mais vítices? Sim, essa é uma programação, é um ajuste para as operações integradas. Isso não quer dizer que os órgãos em suas esferas individualmente não mantenham as suas programações de operações corriqueiras.